E agora vamos dar um pulo até Campo Grande, ao vivo, né, direto de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. Hoje comigo a Isabela Duarte, que está lá já postas nos estúdios da CBN. Isa, como é que foi, primeiramente, bom dia, né, e como é que foi aí a noite do dia dos namorados? Bom dia, Israel. Ah, foi legal. Fiquei em casa com os namorados, fiz um jantar, né, mas muita gente sai, passeia, e o dia solteiro aproveita, né, quem sabe conhecer alguém até no dia dos namorados, né? Muito bem, dona Isa. Agora vamos falar, porque aí em Campo Grande, Santo Antônio também é padroeiro da cidade, é feriado na capital, e lá na igreja, na paróquia, na Avenida Caló, já tem a tradicional missa, inclusive com bolo, você esteve por lá, como é que foi toda essa festividade hoje pela manhã? É, eu estive lá bem cedinho, já às sete horas da manhã, desde as seis e meia da manhã, eles já começam a distribuir o tradicional bolo de Santo Antônio, que contém as alianças, né, logo depois do dia dos namorados, a gente já tem aí o bolo de Santo Antônio aqui em Campo Grande, que é aquela esperança de casar, né, encontrar a aliança e já casar. Então, são 15 mil bolos com 2 mil alianças, né, teve gente que teve a sorte de encontrar até 3 alianças no mesmo dia hoje, né, então teve gente bastante sortudo, bem abençoado por Santo Antônio por lá, e a gente esteve acompanhando várias histórias, várias histórias de pessoas que já foram abençoadas, já casaram por intercessão de Santo Antônio, como foi o caso da Tayane Tosta e do marido, hoje marido, né, Marco Antônio, eles casaram no ano passado por intercessão do santo. Eu trouxe um trechinho da conversa que eu tive com eles, Israel. Eu namorava já há 7 anos, e numa missa o padre Wagner chamou na comunidade para vir ajudar no bolo, eu olhei assim para Santo Antônio e falei assim, putz, Santo Antônio, eu vou te ajudar, mas intercede aí para mim, 7 anos já, ou vai ou racha, né. Aí eu falei assim, pedi para ele interceder e mostrar a resposta, né. Aí eu vim ajudar a fazer o bolo, dia 11 eu fui pedida em casamento, e no dia 13 eu achei duas alianças, aí foi a confirmação que eu pedi. Aí a gente casou aqui na paróquia, né, aqui na Santo Antônio, ano passado, em outubro. Desde então a gente começou a fazer parte da comunidade. É, eles são um dos voluntários, né, que estavam ali trabalhando, ela é uma das voluntárias, são mais de 100 trabalhando na confecção dos bolos, divididos ali em turnos para dar conta de toda essa produção, que começou há uma semana, mas efetivamente há um mês, a equipe já estava ali se preparando, separando os ingredientes, para então nessa semana que antecede a festa do padroeiro, estar ali literalmente com a mão na massa, né, Israel. E são mais de duas toneladas de bolo, de acordo com a Catedral de Santo Antônio. Mas não é só de casamento que se mantém viva a tradição. Temos também a história da Gabriela Aquino, que recebeu um milagre na sua família pela intercessão de Santo Antônio. Há três meses atrás, exatamente, no dia de hoje, o meu pai sofreu um infarto, e a situação dele era muito complicada. E a gente pediu muita intercessão de Santo Antônio, e hoje ele está ótimo, não dá para acreditar, ele não precisou passar por cirurgia de peito aberto, só fez procedimento mesmo e colocou estente, né. Então o caso dele realmente é um milagre, os médicos não acreditam que ele está vivo, quanto mais que ele não tenha passado, né, por uma cirurgia de peito aberto e tudo mais. Então a vida dele hoje é motivo de muita alegria, principalmente hoje, no dia de Santo Antônio, que não tem como não se emocionar, porque ele faz parte da nossa história, a nossa paróquia, e a gente foi sustentado pelas orações de toda a paróquia com a intercessão de Santo Antônio. Então hoje é um dia realmente muito feliz e muito especial para a gente. Agradecendo a Deus por tantas bênçãos que ele derramou na nossa vida durante todos esses anos, especialmente esses últimos três meses. Hoje ele faz três meses de vida. É isso, Israel. Muitas histórias, muita devoção, muito amor por esse santo tradicional aqui de Campo Grande. Isa, que legal, Isa. Parabéns aí pela sua participação, trazendo esses relatos, esse depoimento dessas pessoas, né. Cheguei a me arrepiar aqui com essas coisas lá. Tanto do casamento, como a gente já disse no início do nosso telejornal aqui, que é uma dádiva, é um presente, né, quanto o relato dessa menina aí, dessa mulher falando do pai, que não precisou aí passar pela cirurgia. Agora, Isa, eu estava acompanhando as imagens que você fez ali, hoje o dia também aí na capital está ensolarado e seco. Seco, bem seco. Estou andando com a minha garrafinha d'água lá na festa de Santo Antônio o tempo inteiro, porque realmente estamos com dois alertas, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, um de baixa umidade, então, umidade variando entre 30% e 20%, e também onda de calor com temperaturas 5 graus acima da média. A mínima aqui em Campo Grande está entre 21 e 22 graus, e a máxima entre 30 e 32. Então, além de ser um dia bem quente, também temos essa secura, né, essa névoa seca prevista aí para todo o dia de Santo Antônio. Estou e...